Mas é um viciadinho mesmo, hein? E aí, Gabriel? Que legal. O que é isso, velho? Que legal. É uma atualização. Do que? É do Batman? Aham. Que legal, mano. É legal. E ver esses item aqui também. Entendi. Nem me chama pra jogar, velho. Ué, eu não sabia o que você tava jogando. Olha o Zé Delta, que legal. Caramba, eu quero isso também. É só você comprar. Bom jogo aí, velho. Valeu. Gente, dá uma olhadinha no que eu comprei hoje pro meu irmãozinho viciado em Fortnite. Vocês não tem ideia do que tem dentro dessa caixa, velho. Eu acho que ele vai gostar pra caramba. Mas eu acho melhor a gente subir lá em cima pra conversar porque ele tá aqui do lado, jogando no computador. Eu já converso com vocês direitinho. Bom, eu sei. Vocês vão brigar comigo pra caramba. Vão me xingar falando que eu falo que meu irmão é viciado em Fortnite, que ele só fica o dia inteiro no computador. E aí eu faço o quê? Compro presente pra ele de Fortnite. Mas é tipo assim... Apesar de ter sido um pouco caro, eu achei muito da hora. E eu acho que a gente pode usar isso pra fazer vários vídeos e inclusive montar um cenário também. Porque eu vou começar a fazer live de Fortnite. Então além de ser do Gabriel pra ele poder brincar, eu vou usar também o meu cenário porque eu vou começar a fazer live stream agora. Pois é, então se você tá vendo esse vídeo, nesse exato momento que tá saindo o vídeo, eu vou estar fazendo live lá na NimoTV. O link pra você assistir tá aqui na descrição. E eu preciso de verdade que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui vá lá me assistir na live stream, velho. Porque vocês vão me ajudar pra caramba. Vocês não fazem ideia. Eu preciso mostrar pro pessoal a nossa força. Então se você tá vendo esse vídeo aqui agora, passa no link da descrição. Vai assistir minha live. Eu preciso que vocês fiquem uma horinha lá comigo. Coisa rapidinha. Mas eu preciso de verdade que vocês me apoiem. Tá? Vai estar muito top, gente. A gente vai jogar junto com o Gabriel. Vai ter o meu cenário prontinho. Com as Nerfs Fortnite, que é o objetivo do vídeo de hoje. Muita coisa legal. Mas enfim, gente. A parada é que vocês sabem que o meu irmãozinho, ele é muito viciado em Fortnite. Ele adora Fortnite. Ele tá treinando pra caramba pra conseguir ser profissional no jogo. E eu apoio ele pra caramba, né? Eu faço vídeo dando um monte de coisa pra ele com relação ao computador. Então eu dou teclado bom, mouse bom, as melhores peças do computador pra ele poder ter os melhores equipamentos e conseguir se dedicar cada vez mais no jogo. Porque eu apoio meu irmãozinho no sonho dele, entendeu? Tipo, o sonho dele é ser jogador de Fortnite. O meu era ser Youtuber, ninguém me apoiava. E eu sei que isso era muito difícil. Então eu apoio meu irmão. E como ele gosta bastante do jogo, eu decidi fazer essa surpresa pra ele, velho. E o mais legal disso tudo é que além de eu fazer a surpresa pra ele, além de eu poder usar isso pro meu cenário, a gente vai poder brincar junto também, que é a coisa que eu gosto de fazer junto com meu irmãozinho. Passar um tempo com ele fora do computador. Eu acho que ele vai gostar pra caramba e eu já já vou mostrar pra vocês. Mas antes de mais dado, eu quero pedir pra todo mundo já estourar esse vídeo de like. Clica muito no botão do gostei. Também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Todo dia nesse canal tem vídeo novo pra vocês. E por favor, não se esquece de passar aqui a AnanimoTV no meu link. Lá no meu canal eu vou estar fazendo live nesse exato momento que você fez esse vídeo. Então por favor, me ajuda, passa lá. E agora sem mais enrolação, gente, eu acho que a gente já pode entregar o presente pra ele. e a gente vai testar tudo juntos. Ele tá ali embaixo jogando agora, não faz nem ideia. E tipo, a parada mais engraçada disso tudo é que ele queria demais essas arminhas, gente. Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Não só ele, mas eu também tô animado pra caramba, velho. Eu comprei 3 armas. Eu comprei a Scar, a A12 e a USP. Tipo, muito legal, gente. Enfim, vamos lá. E aí, mano? O que é? Já decidiu que skin você vai usar? Hã? Vou usar essa calamidade aqui. Ué, por que você tirou isso aqui, velho? É por causa que um dia eu bati no PC, eu fui com a cadeira sem querer batir. Aí esse daí que tava aí dentro, ele caiu aqui e ficou fazendo barulho por causa do cunha, entendeu? Ficava girando e batendo a cabecinha dele. Aí ficava fazendo barulho. Entendi. E você tem mais um monte de coisa de Fortnite aqui, né? Tem. Você tem o caveirão, você tem essa lhaminha que a gente comprou lá nos EUA. Inclusive, eu acabei de quebrar o Funko, eu acho. Ah não, tá ali embaixo. Tem essa ursinha rosinha aqui. Tem a temporal também. A gente tem bastante coisa que a gente comprou lá nos EUA, só que eu não sei onde que tá agora. Mas enfim... A parada aqui eu acho que ainda é novidade pra ninguém que você gosta bastante de Fortnite, né Gabriel? Sim. E tipo, você gosta além do jogo, você gosta também de camisa, gosta de ursinho, gosta de um monte de coisa, verdade? Então tá, eu quero que você dê uma pausa nesse jogo, fica de pé um pouquinho que eu tenho uma coisinha pra conversar com você, tá? Hum. Tá, você tá no modo criativo aí ou não? Não, eu tava solo. Então faz o seguinte, eu quero ver como é que você tá até os 90 graus, como é que estão os teus movimentos no jogo. Quero ver se você tá rápido, quero ver a tua edição, porque tipo, você passa todo dia jogando esse jogo. Eu quero ver se pelo menos tá o meu investimento nesses periféricos aqui dos melhores, ó. O cara tem um mouse G Pro que ele ganhou lá nos EUA, ele ficou feliz pra caramba. Tem os melhores equipamentos, inclusive que o PC, que é o Studio PC, mandou pra gente, ó. Top pra caramba. Melhor loja de computador que vocês podem encontrar. Estúdio PC. Dei microfone, um monte de coisa legal pra ele se dedicar. João, você viu a skin do Batman que veio? Eu vi. Muito da hora, né? Uhum. Tá, vamos começar o jogo então. Tá, faz uns 90 graus e uns edit aí eu quero ver como é que você tá, beleza? Beleza, pode falar. Ah, 90 graus tá rápido, isso que importa, velho. Tá. Tô vendo que agora eu tô sem arma, daí eu me perco um pouco. Não, tem problema. A porta aqui tá... Show! Boa! Isso aí, gostei, mano. Tô gostando do desempenho. Então tá, então agora levanta, isso aí, levanta e fecha o olho, tá? Olha o que eu pedi pra fazer, ó. Vai, fecha o olho. Você já viu ali a sacola? Não viu? Sacola! Fecha o olho então, vai. Chega aqui... Pode abrir. Ué, o que é isso? Abre aí, pô. O que é isso, mano? Não. Vai ser um pouco difícil eu abrir, né? Bom, é coisa de Fortnite, cara. Isso eu já quero dizer pra vocês. Sai zoando, né, velho? Caramba! A USP. A pistola silenciada. Tem mais coisa ali, ó. Olha que top, mano. Caramba, mano. Olha isso, velho. Ó, Fortnite com a Nerf. É uma Nerf, né? Sim, é. Entendi. Abre demais esses aí, então, velho. Caramba! Eu comprei as aqui que é um pouquinho mais pequenas. Eu comprei as mais top que tinha, eu acho. Porque a Bazuca que era top também. Nossa, tótica, velho! Que da hora! Essa coisa ali que vai gostar. Olha, gente. É tótica, mano. Nerf e Fortnite. Que da hora, mano. Olha isso que top, galera. Muito da hora. Muito da hora, velho. Muito da hora, velho. A Scar, mano. O que é isso, velho? Será que ela tira muito rápido? Mano, eu lembro que eu vi um uniforme do meu nos Estados Unidos. Lembra? Ele tinha uma dessa. Eu não lembro. Não lembra? Não. Quem? O filho do Kaiser. Eu não vi. Você não viu? Não. Ele comprou uma Scar dessa. Era top? Era muito da hora, mano. Deixa eu ver. Precisa de pilha, né? Ah, é? Precisa. Mas eu tenho pilha. Tranquilo. E aí, gostou ou não? Claro, né? Vamos abrir? Vamos. Top, hein? Bom, gente. Vamos ao que interessa logo então. Vamos abrir essas armas aqui. Eu tô ansioso pra caramba. Eu acredito que vocês em casa também estejam. Mano, eu tô muito feliz. Eu tô muito animado. Parece que eu sou criança nesses momentos, tá ligado? Sempre quando eu posto uma coisa com o Gabriel, eu sempre fico querendo também, tá ligado? Cara, olha isso aqui, gente. Puxa. Olha o tamanho disso aqui. Ó, esse aqui é o silenciador. Você pegou pilha? Peguei. Cadê? Tá aqui. Peguei lá. Mano, olha o tamanho disso aqui, gente. Que top, velho. Caramba. Mano, a gente vai brincar muito com isso aqui. Com certeza. Eu não sabia que ela era tão grande assim. Eu vou utilizar, pessoal, essas armas aqui pra enfeitar o meu cenário pra eu fazer live. Não esquece que quando eu vi esse vídeo eu sei que eu vou estar fazendo live lá na MTV. Todo mundo vai ter que assistir, beleza? Eu também faço live e faço vídeo, né? Então me segue no canal do YouTube, né? Gabriel Caetan. Olha isso, gente. Caramba. Ó, que legal. Prontinho. Top, mano. Ah, não. Esse aqui é só de engatilhar. Caramba, cadê as malinhas? Cara, você dá o tiro com essa primeira, que eu quero dar o primeiro tiro de 12. Tá bom. Ah, isso daí não machuca. Dá pra gente tirar um no outro, velho. Que legal. Não, não tira na minha cara. Ah, isso daí não machuca. Ó. Caraca, que top. E a silenciada mesmo tira, mano. Espera, tira o bagulhinho pra ver. Cara, eu tô muito feliz, velho. Não, a graça é ter o bagulhinho. Deixa eu dar um tiro. O problema é só os cachorros, velho. Vai, tira. Espera, vai. Não, dá um tiro na minha... Não é a bunda. Vai. Não foi da forma. É que eu acho que você bugou a parada. Mas top. Foi mal. Próxima, gente. Próxima arma. A 12. Por que você pegou as pilhas? Porque a Scar, ela precisa, entendeu? Ah, entendi. Quer abrir a 12 primeiro? Quer abrir a 12? Deixa a Scar. A Scar também abre a 12. A Scar também, ao mesmo tempo. Vamos lá. Quem conseguir abrir primeiro, a gente... A gente viu. Aí... A guia rinha. A gente vai ter que escolher. Qual você quer? A 12 ou a Scar? Eu acho que eu vou criar a Scar, hein? Mentira, eu vou usar todas elas com o cenário. Não vai. Uma vai ficar comigo. Não vai nada. Vai. Já tem uns caveirão ali, a minha. Pode pegar a vontade. Não. Se você conseguir tirar do meu computador, eu vou descer lá. Olha. Caraca. Caralho do céu. A Scar é top. Eu não tinha visto ela ainda. Sabe qual que é legal? Olha. E aqui é... Caraca, que legal. Olha, gente. Eu queria que vocês tivessem sentindo a mesma sensação que eu estou sentindo agora. De felicidade, velho. É muito top. Ainda mais pra quem é fã do jogo. Gosta pra caramba. Sim. Muito massa. Aí... Põe uma parte. Mano, eu estou muito feliz, mano. Top demais. João, pra fazer pra ela funcionar, eu acho que eu preciso do pente, né? Cadê? Onde que são as pênis? Não veio munição? Veio. Aqui, ó. Eu devia ter comprado munição, né? Eu não sabia. Eu tenho mais uma Nerf ainda, lembra? Aquela Mega que você me deu? Vermelhona. Ah, Mega. Não lembro. Você não lembra? Você fez um vídeo ainda. Editor, põe uma parte desse vídeo pra ele lembrar. O que é isso? O cara tá mandando no meu canal, velho. Mas coloca aí, editor. Coitado, eu tenho que procurar nem olhando esse vídeo. Nerf sim, cara. Não é? É Nerf. Não é Nerf? É Nerf, cara. Mano, eu sei. Por causa que naquela hora eu vi que Heloísa... Eu disse que era uma Nerf, cara. Qual que é a pilha? É pilha desse tamanho mesmo. Desenho? Aham, tá certo. Putz, eu acho que só tem três. Nossa, vai faltar duas. E agora? Agora pega uma pilha pequena e coloca... Ih, eu acho que não é só pilha não. É. Galera, a gente infelizmente não achou pilha aqui em casa. Eu vou ter que sair de casa pra conseguir comprar, mas eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês. Dá uma olhadinha, velho. Eu acho que ela é automática, né? Ela tira muito bala ao mesmo tempo. Sim, por isso que eu preciso de pilha. Top demais, velho. Olha isso aqui, mano. Nossa, vai ficar muito top pendurado no meu quarto. João, sabe que... É assim, ó. Pra você conseguir atirar com elas, você tem que clicar nesse botão. Aham. E daí vai ligar o motor. Vai ficar... Tchum, 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 tchum. Aí vai ser um monte de bala. Aham. Ah, agora eu lembrei. Por isso. Entendi. Bom, gente, a gente vai testar. Pode fazer uma guerra, se vocês quiserem de Nerf. Se vocês querem, comenta. Faz uma guerra, sei lá. Alguma coisa assim. Que a gente faz um vídeo fazendo só isso porque eu vou ter que sair e comprar a pilha. Mas top demais. Por enquanto a gente tá com essas duas aqui, ó. Apocalipse e zumbi, eu já tô preparado, filho. Olha que tamanho da bala da doze, mano. Gente, o que é isso aqui? Hã? Ah, é pra enfeitar. Caraca, olha a Tática, velho. Já veio montadinha. Se liga, João. Olha isso. A Tática, ela tem esse negócio. Ah, a Miriazinha. Tô ligado. Onde que mais a bala dela? O que é que eu... É pra sair com um gajo. É aí? Não, é pra guardar agora. Viu? Ele tá no mão da minha mão pra ele procurar, sendo que eu tava procurando já. Porque eu tô muito ansioso, entendeu? Ah, achei. Puxa aqui embaixo. Onde? Puxa. Isso, tenta puxar. Ah, faz pra sentir. Mentira, não faz não. Mano, eu tô tentando achar onde que vai a bala, Gabriel. Aqui embaixo. Ah, aqui, ó. Falei que era embaixo. Vamos ver. Assim? Isso. Será que sai vários tiros de uma vez só? Não, é um monte cada vez. Aí é só tirar? Joga pra frente. Joga pra frente. Joga pra frente aqui. Deu? Não. Vai, coloca aí mais uma pra ele tirar. Não, agora deixa eu atirar. Vai atirar na minha bunda dessa vez. Ah, não dá nada. Top, velho. É muito top. Tá, então vamos fazer uma mini guerra agora, Gabriel. Vai. Eu vou na desvantagem, tô tudo de bala de USP, hein. Pronto, ó. Eu tô com duas balas, tá com três aí também. Duas aí, mais de frente. Fechou. Então boa sorte pra você. Cinco balas. Ai, quase caiu. Olha... Ih! Agora eu vou forçar essas dancinhas. Vai! Sai! Sai! Ai! Eu tô de doze. Você vai ruxar mesmo? Eu tô de doze. É, um tiro. Se você dar um tiro, já era. Ó, minha pistola tem até uma arma. Ah, você acertou no meu pé. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Daram pra caramba. A gente vai brincar muita coisa, fazer muita coisa. Se vocês querem um vídeo de guerra de Nerf com as armas de Fortnite, a gente pode fazer. Se você gostou do vídeo, por favor, estoura esse vídeo de gostei. Não se esquece de se inscrever no canal porque é vídeo novo todo dia. Muita coisa legal vindo por aí. Tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo no final, velho. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!